Espera, espera, espera. Olha, eu sou muito competitiva, jogas quinto. Tens que adivinhar. Eu tenho que adivinhar, sim. Nós somos uma equipa, vocês vêm, a seguir são vocês. Eu sou muito competitiva pelo mês de jogo, ok? Estás comigo? Trinta segundos. Tens que adivinhar o mais rápido possível, ok? Estamos prontos? Trinta segundos no ar. Deem-me a primeira palavra, por favor. Ok? Estás pronta? Não podem andar para trás. Quer dizer, vocês podem. O Pedro é que não pode. Ok, então, trinta segundos no ar, por favor. As pessoas lá em casa já sabem. Eu já sei a palavra, não é para trás. Um, dois, três. Susto, nesse. Sim, já está, ele assustou. Bora, bora, outra, outra, outra. Ah, ok, ok. Desenhar de condução, entravado. Carro antigo. Não, puxar. Vaca, mugir, mugir a vaca, mugir a vaca. Tirar o leite, tirar o leite, tirar o leite. Tirar o leite, puxar as tetas. Mé, mé, mé. É da ovelha, da ovelha, da ovelha. É a mugir, da coisa. Mugir, apertar as tetas. Era ordenhar, meu filho, mas estava quase. Não estava ótimo. Estava muito bem. Ok, temos mais uma ronda. Mais uma ronda. Queres trocar? Queres trocar? O que é que sabes? Bora, vai, vai, vai. Olha, as palavras têm que aparecer ali. Ou então, vês ali, está bem, Pedro? Ok, tu vais saber. Faz por onde? 30 segundos. Pedro, só conseguimos uma. Elas vão nos ganhar, por amor de Deus. Não diz isso. Vai. As palavras aparecem ali. Vão aparecer ali, ali, ali. Ok? Estás a ver qual é a palavra? Não. Nada. Ok. Um, dois, três. Cheio, gordo. Gordo. É um gordo. É um... É um... É isso? Uma árvore? É uma pessoa que faz... É um gordo... Ator? Não, é... Ei! 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 Ei, good! Amalato! O que é isso? 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 isic do YouTube algumas? Ó, e depois... Uh! 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 Vai! Uh! 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 A Margarida ou a Micaela, quem quiser. Eu gostei muito de ti. Tu está a fazer assim... Margarida, as palavras vão passar ali. Estás a ver ali? A primeira é... Em 3, 2, 1, vai! Dança, samba. Qual é? Qual é dança? Quizomba. Bora, next, next, next. Está ali, está ali. Espirrar doente grito. Vai, next. Estamos empatados para já. Corcunda. Saltar. Estamos empatados para já. Saltar. Não era? Era saltar de paraquedas. Tem mais uma ronda, estamos empatados. Se elas não conseguirem nenhum, era fabuloso. Ok? Micaela, bora. Sim, porque é um stick. Troca, troca. Bora. Estamos empatados. Pode ser que elas não conseguem nenhum. São 30 segundos. Eu vou te dizer umas palavras e elas vão aparecer ali. Ok? Deem-nos lá a primeira palavra, por favor. Outros. 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 Tempo. Ronaldo. Iafu. Jura? Próxima. Próxima. Espera aí. Tem mais uma palavra? Eles já ganharam. Mas acho que podemos fazer os todos os 30 segundos. Ganhámos. Iiii. 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 Olha, pessoal. Ganharam. Podem sustentar. E ação. Iiii. 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 Mas, queridos, vão estar conosco todas as quintas-feiras. Vida a que falas. Os nossos vizinhos. São os nossos vizinhos. Muito obrigada. Margarida Marinho. Pedro Barroso. E Miquel Alubo. Uma salva de palmas deles. Por favor. Obrigada. Iiii. Espera. 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 Olha, eu sou muito competitiva. Já das quinto. Tens que adivinhar. Eu tenho que adivinhar. Sim. Nós somos o quê? Nós somos uma equipa. Vocês vêm. A seguir são vocês. Eu sou muito competitiva. Pedro, neste jogo, ok? Estás comigo? 30 segundos. Tens que adivinhar o mais rápido possível. Estamos prontos. 30 segundos no ar. Deem-me a primeira palavra, por favor. Ok? Estás pronto? Não podem andar para trás. Quer dizer, vocês podem. Pedro é que não pode. Ok. Então, 30 segundos no ar, por favor. As pessoas lá em casa já sabem. Eu já sei a palavra. Não és para trás. 1, 2, 3. Susto. Messi. Sim, já está. Ele acertou. Bora, bora. Outra, outra, outra. Ah, ok, ok. Desenhar de condução. Entravado. Carro antigo. Não, puxar. Vaca. Mogir. Mogir a vaca. Mogir a vaca. Tirar o leite. Tirar o leite. Tirar o leite. Puxar as tetas. Era ordenhar, meu filho, mas estava quase. Estava muito bem. Estou muito bem. Está bem, está bem. Ok, queres mais uma ronda. Mais uma ronda. Queres mais uma ronda? Queres mais uma ronda? Queres mais uma ronda? Queres mais uma ronda? Ou então, vês ali, está bem, Pedro? Ok, tu vais saber. Faz para onde? 30 segundos. Pedro, só conseguimos uma. Elas vão nos ganhar, por amor de Deus. Vamos a isso? Vai. As palavras aparecem onde? Vão aparecer ali. Ali, ali, ali. Ok? Estás a ver qual é a palavra? Não, nada. Ok, está pronto. Um, dois, três. Cheio, gordo. Gordo é um gordo. Quem é isso? Uma árvore? É uma pessoa que faz... É um gordo ator? Não, é... É! É! É, 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 é! É uma lata! What? O que é isso? Bora, bora, bora! Mais! Bora, bora! Era o quê? Era o quê? A depilação. Aí, a depilação estava muito bem. Estava muito bem. Ok? Ok? Bora, Margarida, ou a Miquela, quem quiser. Desculpa, eu gostei muito de ti. Tu está a fazer assim... Olha, então, ok, Margarida, as palavras vão passar ali. Ok? Estás a ver ali? Ok? Pronto, a primeira é... Ok? Em 3, 2, 1, vai! Dança, samba. Qual? Qual é? Qual é? Qual é dança? Kizomba. Bora, next, 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 está ali, está ali. Espirrar, doente grito. Vai, next! Estamos empatados para já. Corcunda! Saltar! Estamos empatados para já. Saltar! Tem quase! Ok? Não era? Era saltar para queiras. Tem mais uma ronda. Estamos empatados. Se elas não conseguirem nenhum, era fabuloso. Ok? Miquela, bora! Sim, se quero, temos ti! Troca, troca! Bora! Ai, agora... Estamos empatados. Pode ser que elas não conseguem nenhum. São 30 segundos. Eu vou te dizer umas palavras e elas vão aparecer ali. Ok? Deem-nos lá a primeira palavra, por favor. Outros! 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 Ok, tempo! Ronaldo! Iafu! Jura? Com essa última! Espera aí, vou precisar de mais uma palavra. Elas já ganharam, mas acho que podemos fazer os todos as 30 segundos. Ganhámos! Miqui! Olha, pessoal, ganharam. Podem sustentar. E ação! Meus filhos, vão estar conosco todas as quintas-feiras. Obrigado, Paulo. Os nossos vizinhos, são os nossos vizinhos. Muito obrigada. Margarida Marinho, Pedro Barroso e Miquela Luba. Uma salva de povos deles, por favor. Obrigado, Paulo. Estou-me a correr. Parabéns! Estou-me a correr! Estou-me a correr! Estou-me a correr!